Bem-vindos, nerdinhos de todos os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, com o Winston pra vocês, o tanque mais utilizado na Overwatch League, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Primeira coisa, o mouse 1 do Winston dá 60 de dano por segundo, nenhum dos tiros do Winston dá headshot, tá? Aqui não importa atirar na cabeça, nem o lightning bolt também não. Então, o mouse esquerdo 60 por segundo em um cone na frente do Winston, pode acertar vários alvos, o lightning bolt se é de acumular, você acumula 1 segundo.2 e ele dá 50 de dano, é um dano fraquinho, o Winston tem uma das armas mais fracas do jogo em termos de dano, apesar de ter um alcance e possibilidade de acertar múltiplos alvos, e por conta disso é até mais rápido, tá? Já foi comprovado, você, enquanto dispara a sua arma de choque no tiro 1, fazer uso do seu milizeira. Se você tá eletrocutando e encadeando golpes corpo a corpo, você mata mais rápido do que somente fritando os seus alvos. O Winston é um tanque de mobilidade, assim como a D.V.A, e ele é usado pra chamada estratégia de dive. O que é estratégia de dive? Você tem o tanque adversário aqui, ao invés de você ficar na frente do seu time, utilizando o escudo e habilidades pra absorver esse dano, e pra fazer frente ao tanque adversário, você vai pular na backline do time adversário e alcançar os suportes deles. Então pra fazer isso, você tem o jump pack e dá até 50 de dano, dependendo do quão... do quão perto... sai gato! Do quão perto você cai do alvo, e você tem o seu escudo também, que depois das mudanças que fizeram, são 12 segundos de cooldown, 700 de carga de escudo, e ele termina com o tempo também, vai acabar agora. Então você tem ali um timerzinho também, mas é um escudo muito forte. O Winston é um tanque muito simples, mecanicamente de ser jogado, mas pra você masterizar e transformar ele realmente numa arma de matar e pensar estrategicamente com o Winston, é um pouco mais difícil e exige treino, tá? Então pra isso, como qualquer tanque, como ele não é um tanque de frontline, você não vai ficar batendo de frente com o tanque adversário, você tem que observar muito bem o campo de batalha pra contestar os terrenos elevados. Vamos supor que tenha, sei lá, Widowmaker, vamos supor que tenha Anna, que tenha, sei lá, Ash no terreno elevado. É o seu dever contestar o terreno elevado. Muitos personagens do jogo não têm essa capacidade de terreno elevado, então você vai pegando essas áreas de acesso limitado e expulsando todo mundo daqui, tirando todo mundo daqui. Ah, não quer sair? Não! Fúria Primata neles. Fúria Primata coloca automaticamente a sua vida em 1050, a maioria é vida, o restante é armadura, e você infelizmente perde um pouquinho do seu potencial de dano, ou seja, o seu dano que já era limitado vira mãozadas de 40 de dano por segundo, porém você isola essas pessoas bastante longe. Então é uma ultimate, primeiro, pra gerar uma segunda vida, assim como a D.V.A. usa o autodestruir pra ter mais uma vida, mais um mecha, e segundo, pra você gerar espaçamento, pra você abrir o caminho. Uma carga não tá conseguindo andar, você, claro, toma cuidado ali com o dardo sonífero da Anna, não tá disponível, não tem Anna, velho, usa a Fúria Primata, sai petecando todo mundo. E principalmente, se tiver um terreno confinado, né, num lugar fechado, igual essa portinha aqui embaixo, ó, não consigo descer. Não consigo descer, pronto. Aqui você consegue matar uma galera, porque você vai ficar petecando eles nas paredes e eles não vão ter o que fazer, afinal de contas o Winston tem 1050 de vida, tá? O grande counter da Fúria Primata, é claro, você não tem escudo, você não tem habilidade, você não pode usar o projetor de barreiras enquanto você tá na Fúria Primata, você toma um sleep e praticamente acabou a Fúria Primata. Então, é um grande counter pro Winston essa habilidade. Porém, a gente tem que falar dos personagens em quem você vai daivar, em quem você vai pular, tá? De preferência, geralmente, você escolhe os suportes, sempre encadeando os golpes corpo a corpo. A maioria dos suportes se comporta bem. E vocês lembram que, quando eu fiz o vídeo de D.Va, eu falei que a Anna era um caso à parte. Por quê? Porque a Anna ia fazer coisas com vocês que iam dificultar a vida. A Anna faz coisas com o Winston que dificultam a vida? Faz. Só que é pior pra Anna quando tem um Winston no jogo. Tanto é que vocês veem que Overwatch League, todos os times estão usando o Winston, ninguém usa a Anna. Por quê? O escudo do Winston acaba com o suporte da Anna. A Anna não consegue atirar através do escudo do Winston pra curar os seus alvos. Lembra que o Winston não é um cara que vai ficar batendo no tanque, é um cara que vai pular lá atrás. Aí vamos supor que eu estou focando um Lúcio e eu coloco o escudo. A Anna não consegue ajudar esse Lúcio. De forma nenhuma. Não pega o Darbsonífero, não pega a Granada Biótica, não pega os tiros de cura. O Lúcio consegue se curar. A Moira tem que desvanecer, consegue se virar, tem as bolas. O Batiste consegue passar a cura. A Kiriko consegue teleportar. Todos têm algumas armas e algumas condições legais contra o nosso querido Winston. Já a Anna passa mal. É claro que ela pode entrar na bolha se você não fizer o glorioso forrozinho, né? Dois pra lá, dois pra cá, que é aquela dancinha do escudo. Se o cara tá dentro, você tá fora. Se o cara tá fora, você tá dentro. Tem que ficar fazendo isso. Todo um Winston aprende, claro, a fazer. Mas a Anna pode fazer isso, entrar no seu escudo, te dar um Darbsonífero. Pode fazer isso, entrar no seu escudo e te dar também uma Granada Biótica. Porém, você tem a proteção do seu escudo. É diferente de quando você tá com a Diva, por exemplo. Você consegue ficar ali, aguentar um pouquinho, causar dano na Anna se ela estiver sendo agressiva assim. E depois utilizar o seu salto pra sair, pra voltar pra segurança dos seus amigos. Geralmente, a gente usa essas habilidades justamente nessa ordem, tá, galera? Você salta, você vê o seu alvo, você dá engage no seu alvo. O quanto você conseguir segurar aqui sem usar o seu escudo melhor, começou a ser alvejado. Pum! E escudão, não precisa colocar instantaneamente. Por que eu tô falando pra não colocar instantaneamente? Os segundinhos que você tem são 5 segundos. Os segundinhos que você tem até você resetar o seu salto, você tá vulnerável. Então, se não tão te focando diretamente, economiza um segundinho de escudo. Porque o seu escudo também, ele não dura pra sempre. Ele dura uns 5 segundinhos. Voltou o seu jump? Tá saudável? Continua na cola dos alvos, continua na bunda dos suportes. Mas lembre-se, é importante você pular de volta pra receber cura. Então você pula, são 5 segundos, agressiva, agride, abusa do suporte ou do DPS que estiver mal posicionado ou da Widowmaker, graças a Deus, volta e cura. Pula, Widowmaker, dá canseira nela. Matou, beleza, volta, cura. É assim que você faz um dive que você joga de Winston. Privilegiando os terrenos elevados, privilegiando personagens que têm muito poder de destruição se você deixá-los lá nessa posição. E eu espero que seja muito instrutivo pra vocês, né? Lembrando que, cara, Zenyatta é, de novo, né? O maior pão com manteiga que você pode ter no seu lanche. E você vai fazer as Anas passarem mal também. Os outros suportes são um pouquinho mais lisos, porém dá pra levar também. DPSs que não têm o escape ou que não têm maneira de te arredar, também são mais fáceis de serem lanchados, beleza? Deixa nos comentários o que vocês acharam, se tem alguma dúvida. Deixe o like, compartilhe, principalmente se inscreva no canal pra mais dicas de Overwatch 2. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente.